Você que está se preparando aí para o Enem, trago quatro dicas sobre os artrópodes. Primeira dica, são representados por insetos aracnídeos crustáceos, emboás e lacraias. Segunda dica, apresentam metameria, o corpo dividido em segmentos. Terceira dica, possuem patas articuladas e exoesqueleto de quitina, que os protegem contra a perda de água e contra seus inimigos naturais. Quarta dica, passam por equidize, um processo de troca de seu esqueleto externo.